O Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que passou Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Eles passam como o solo da manhã São iguais a erva verde pelos campos De manhã ela floresce vincejante Mas a tarde é cortada e logo seca Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-nos até quando tardareis Tente piedade e compaixão de vossos servos Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Saciai-nos de manhã com o vosso amor Exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repose sobre nós e nos conduza Torna e fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Torna e fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós